Preciosidades da música erudita. Concertos e orquestras que você pode apreciar sem sair de casa. Grandes espetáculos comentados pelo diretor artístico da OSPA. Sou o maestro Evandro Maté e gostaria de te convidar para assistir o programa Obra Prima aqui na TVE. Todos os domingos, às duas da tarde. Obrigado.